Opa, olha só quem é que chegou, olha no espelho, opa, olha quem é que passou, agora não adianta olhar no espelho mais, opa, tá batendo em mim safadinho, agora não adianta olhar no espelho mais, que de onde contas já passei, agora é só olhar pra frente. E aí gurizada, aqui é o Speed, e hoje é sexta-feira galera, sexta é dia de Forza Motorsport 5 aqui no canal, sim, exclusivasso do Xbox One, eu me amarro nesse simbolozinho branco do Xbox One, e nesse vídeo galera, eu vou fazer 3 corridas valendo, valendo mesmo, não é carro alugado, não é evento teste, É categoria classe S, e eu vou correr com esse carro que vocês estão vendo aí na tela, que é um carro que vocês pediram muito, que é o Lexus LFA galera, carrão americano, mas com coração, com a tecnologia japonesa, já que a Lexus é a Toyota nos Estados Unidos, toda a tecnologia da Toyota. Galera, o carro custou 442 mil CR, ai, tá doendo meu rim aqui, tô com uma faca cravada nas costas, os caras me deram uma facada pra comprar o carro, mas não dá nada, vocês pediram, e eu tinha que trazer pra vocês, e tinha que ser valendo galera, vamos lá, vamos ganhar ponto pra aumentar meu nível de piloto, vamos ganhar grana também pra quem sabe comprar outros carros, e vamos fazer 3 corridas aí, em pistas maravilhosas, pistas lindas, de Forza 5. Então, fica ligado, e economiza tua grana em jogos em mini digital, jogos que tu possa baixar pro teu console. Play 3, Play 4, Xbox One, onde, Spitz? PSN Games BH, o link tá na descrição desse vídeo, o link tá no meu banner ali, Pode comprar sem medo, tu vai receber os dados, baixar o teu console, pode jogar online os jogos, é 100% seguro, e é muito mais barato, galera. Vamos lá, então. Ó, o cara tá ali, agachado, dando uma olhada no meu carro, o que que tu quer aí, meu? Todo mundo ali em volta, tirando foto, babando. Carro espetacular, galera, vamos que vamos. É uma corrida de circuito, 3 voltas, e a pista tem 5,650 metros. Que pista que é, Spitz? República Tcheca, galera, pista de praga. Como que vão? Nossa, Spitz, que praga. Piadinha sem graça, né? Vambora, os adversários só tem coisinha, galera. É Pagani, ali na frente é uma Geira. Nossa, só os bandidos. O painel dele tem tudo digital. Tem um contagiro que é analógico, deu uma batidinha ali, mas não estragou. Caramba, velho. Eu acho que eu tirei tinta daquele branquinho ali. Era um Pagani, né? Tirei tinta dele, passei raspando. Tô em décimo quarto recém. Quando é corrida valendo, eu sempre saio lá atrás. A moral é não se afobar, pra não bater, não estragar o carro e ir passando deles na boa. Ó, os caras. Alguém bateu naquele muro ali. Levantou uma fumacinha ali, eu não sei de nada, eu não vi. Não fui eu. Não empurrei ninguém também. Tentar não ser muito speed vigarista. Vou tentar não ser muito. Nossa, o texto do cara é tipo... Admite que é. Vigarista, não freia, mané. Não freia, deixa eu passar, meu. Se tu quer parar, tu para, toma teu cafezinho. Mas deixa eu passar, eu tô de Lexus LFA aqui. Boladaço. A galera pediu, a galera quer ver. Opa, tô em décimo. Opa, já estou em nono. E já... Ô, 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 segura, segura, segura. Sinto que ele espalha demais nas curvas. É muita potência, velho. É muita potência. Não dá pra acelerar com ele de lado, se não é ligeira. Lembrando que eu não uso o controle de tração, nem ABS. Então, tem que segurar. Tem que segurar na categoria. Como se fala bem no português. Na categoria. Olha o sol. O solzinho aqui. Sempre pra dar aquela atrapalhadinha em mim. E... Tô em quinto. Os caras aí na frente estão tudo meio emboados. Quase que um rodo. Deu uma batidinha feia no muro, mas não estragou o carro. Foi melhor eu ter dado aquela batidinha no muro do que ter rodado, galera. Isso aí é com certeza, né. Vamos lá. Vai ser uma quarta antes do tempo. Primeira volta, tô em quinto. Acho que eu larguei o quê? Décimo... Décimo quinto? Décimo quarto? Devo ter ganho umas nove posições na primeira volta. Tá bom pra mim? Eu não posso deixar os primeiros abrirem. Acho que tá todo mundo aqui, hein. A festinha tá aqui, hein. Tá rolando a festinha. O espitão chegou, hein. O espitão chegou pra avacalhar a festa de vocês. Ai, ai, ai. O cara bateu em mim. Bateu de novo. Bateu de novo. E aí, meu? O que mais que tu faz agora? Agora tu joga uma adesiva em mim? E me joga pra fora da corrida? Não. Não é assim. O espírito esportivo. Onde fica? Vamos lá. Boa outra passagem. Beleza? Olha que vista bonita lá embaixo. Acho que eu nunca tinha me ligado naquela vista. Também, né, meu? 200 km por hora. Ficar se ligando em vista. Um embaçado, esse bicho. Opa! Quase que eu rodei. Galera, se eu não manero aqui na saída da curva, acelerar na hora certa, ele roda, hein. Ele roda não. Ele vai rodar, no caso. Até agora eu não rodei. Vou caprichar nessa daqui. Vai pro túnelzinho, que eu tô sabendo. E, ó. Tô com contato com os caras. Isso é bom. Cheguei, hein. Cheguei! Passei no meio! Ah, peguei um cunizinho. O que que tem aí na frente? Que carro que é? Uma Ferrari. Vamos respeitar a Ferrari. Vamos respeitar nada. Aqui é Lexus. Cadê a Ferrari, meu? A Ferrari sumiu. Ah, o outro carro passou a Ferrari ali, ó. Galera, achei que a Ferrari era do Gasparzinho, tinha sumido. Fiquei olhando pros lados e não vi a Ferrari, meu. Vou passar uma segundinha aqui. Essa área aqui é complicada. Sumi a liderança. Tô. Eu tô na liderança, mas eu tô espiado, galera. Tô com medo de perder a posição. Beleza. Consegui abrir um pouquinho. Consegui mover um pouquinho mais o painel do carro. Lindo, lindo. Câmbio, borboleta. Aí no meio, o que que tem? Tem controle do som, eu acho. O que mais que tem? Eu acho que tem uma tela ali, ó. Saídas do ar são lindas, cara. Que interessante. Uma saída bem comprida. Tá, Espit. Presta atenção na corrida e deixa o painel do carro. Vocês podem ver o painel com mais calma do que eu, galera. Com certeza absoluta. Concentração, Master. Última volta, não posso entregar agora. Não entrega, Espitão. Segura, 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 segura. Escapou. Eu acho que eu podia ter feito em segunda aquela ali, ó. Abusei, ter feito em terceira. Vou mergulhar aqui com toda a categoria. Opa, tem alguém chegando em mim. É a Ferrari, hein. Não, mas não é a mesma aquela lá. É a outra. Vou fazer em segunda essa daqui. Ai, tem alguém chegando em mim. Tem alguém que não quer que eu vença. Não chora, Espit. Não chora e capricha. É muro pra todo lado. Praga, circuito de rua. Opa. Tem alguém acelerando perto de mim, hein. Abri. Abri um pouquinho. Vou tentar fazer rápido essa parte aqui da pista. Boa. Segura, segura, segura. Peguei aquele solzinho master agora pra dar aquela atrapalhada. Não dá nada. Dá aquela queimada na retina do Speed. Chega a dar o barulhinho de bife pegando na chapa. Quase que eu fui no muro. Terceirinha. Vou fazer em terceirinha isso aqui. Tudo em terceira. Segunda. Terceira de novo. Pra última curva. Segunda. Freio. Barra freio. Mútil. Ai, freio muito. A atama tá bom. Vambora, vambora. Pra vitória. Vem na reta, Espitão. Nossa, o cara chegou. Veio. Ufa, veio. O cara saiu muito mais rápido do que eu. Chegou encostado em mim. Não sei que carro era. Não sei se era um Agera. Ou se... Não era Ferrari. Não sei se era um Agera. Ou se era um... Um Pagani. Caramba, galera. Ganhei. Beleza. Primeira corrida. Primeira vitória com o Lexus LFA. O carro é muito divertido mesmo. Sua dor na palma da mão. Já vi alguns reviews dos caras do Top Gear. Top Gear da Inglaterra. Aí, ó. Nível... Não, não cheguei no 72 ainda. Mas aumentou minha afinidade com a Lexus. Os caras do Top Gear, falando do Lexus LFA, que a Lexus acertou, que o carro é muito divertido. Joga potência pras rodas. Me diverti. Dei aquela suadinha na cava. Me diverti. Primeira corrida. Primeira vitória. Vou dar o corte aqui, galera. E quando carregar a próxima corrida... Talvez eu tenha que fazer algum em off aqui. Quando carregar a próxima corrida, corrida mesmo... Eu volto. Carregou, galera. E é uma corrida de circuito. Porque eu tô numa competição de classe. Eu tinha me esquecido disso. Em competição de classe, só tem corrida de circuito, galera. Não tem que ficar atropelando o pino de boliche. Não tem aqueles eventos de perseguição. Nada. É só o que a gente gosta. Só corrida. E sempre três voltas. Isso é muito bacana. A pista tem seis quilômetros e meio. E que pista que é, Speed? Hold America, nos Estados Unidos. Vamos que vamos, então, de Lexus pra cima deles. O Lexus... Correndo em casa. A Lexus é americana. A gente sabe que é de uma japonesa, a Toyota. Mas correndo em casa. Correndo nos Estados Unidos. Vamos embora. Tentar largar bem. Nossa, primeira, segunda e terceira é... É uma marcha em cima da outra, assim. Vai a 200 por hora, rapidinho. Vamos lá. Já tem uma curva aqui pra direita embaçada. Vamos frear e reduzir ao mesmo tempo. Tentar fazer por dentro. Nossa, estão batendo em mim. Legal, hein. Os caras se reuniram aí antes. Combinaram. Vamos toda a mão bater no Speed. Vamos. Beleza, o Speed disse que não vai ser Dick Vigarista hoje. Vamos bater nele, então. Se vingar. Tô em décimo, galera. O cara vai voltar pra cima de mim. Ei, saiba lá, Rafa. Vou se respeitar, meu. Respeita aqui a carequinha. Vamos lá, tem um curvão lá embaixo pra esquerda. Vamos reduzir pra aí. Frear. Frear com moderação. Se frear muito, a gente passa reto. Reto. Frear. Vou fazer aqui pelas rebras. Ebrinha, ebrinha, ebrinha. Opa, sai pra lá. Sai pra lá. Vamos ser um pouquinho Dick Vigarista. Tem só uma empurradinha no cara. Foi um Dick Vigarista bem de leve. Curvinha pra esquerda agora. Deve ser uma segunda marcha. Opa, tem uma Ferrari aí. Vamos papar o cara. Não deu pra papar o cara, velho. Aqui em terceira. Dá pra fazer em terceira, hein. O cara tá me empurrando. O cara tá me empurrando. Opa. Para, me deixa em paz, velho. Me deixa em paz, velho. Ops, ops. Aí, foi. Passei aí, tô em quarto. Hold America. Lembrando onde a gente tá. Aqui tem que dar uma freadinha. Aqui, se tu não freia, tu te estampa no muro. Lá do outro lado, galera. Essa pista, aquela curva ali, ela engana. É a famosa curva engana bobo. Como é que tu sabe, Speed? Porque eu já fui bobo ali. E já tentei entrar reto, sem frear. Eu fui bobão. Tô em terceiro, galera. Tô em terceiro. Ai, não freia tanto, Drive-A-Tar. Não freia tanto, amigo. Vou fazer essa curvinha aqui bem por cima da zebra. Tentar sair mais quente que ele. Boa, consegui? Bá, saímos junto, hein. Saímos junto. Opa, ficou. Alguém perdeu pro LFA. Beleza, é um Holden. Mostra o primeiro, tá. Fiz a primeira volta, eu tô em segundo, hein. Uva! Galera, segurei o carro no Uva agora, hein. Esse carro saiu totalmente de lado. Perdi uma posição. Tô pra chegar no primeirão lá, meu. Que carro é aquele lá, velho? O cara tá do lado. Do lado. Como assim, meu? Como assim? Volta aqui. Volta aqui. Nossa, não é lá? Vai 205. 290, hein. Que é onde eu vi. Vou fazer essa curva direitinho. O que 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 lá? Uma McLaren? Não sei que carro é aqui. Tô tentando fazer o melhor aqui pra não errar. Não quero errar, não quero arruinar a corrida. Enquanto eu estiver mantendo ele no visual, tá bom pra mim. Daqui a pouco mais ele vai dar uma errada. Ó lá, ele já não fez a tangência muito certa, né. Ele não fez essa tangência muito certa. Eu não sei como é que ele conseguiu fazer essa curva nessa velocidade. Hum. O joguinho tá me roubando, tá me furtando. Volta aqui, driver, tá? Volta aqui. Tu não tem como ter feito essa curva rápido. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. É o McLaren? É o Pagani. É o Pagani ficou. Ó a curvinha engana boba aqui. Tem que dar uma freada. Aí. O espetão foi bobo uma vez só. Nossa, eu não passei esse cara ainda, hein. É o Huayra, eu acho. Passei, passei o cara. Tô em primeiro. Beleza, vamos caprichar aqui. Em segunda. Voltou o Huayra. Vamos, Lexus. Mais turva, hein. Esse painel dele é muito bacana, galera. Agora que eu tô entendendo, é o giro lá. Quando fica verdinho, é a hora que eu tenho que fazer a marcha. E quando vai ficando laranja, é porque já tá passando o ponto da marcha. Você sabe que eu gosto de deixar passar sempre, né. Olha lá, verdinho. E fica laranja. Olha que bacana. É tipo uma Shift Light. O painel dele, muito bacana. Vamos lá, primeirão. Última volta. Vamos no capricho. Agora eu freiei com moderação. E não tive que segurar no uva, ó. O Huayra veio, hein. Vai fora, Huayra. Sai fora que eu quero ganhar essa corrida. Ai, 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 velho. O cara tá querendo colocar, velho, por dentro, velho. Não. Sai. Não. Beleza, vamos lá. Vou deixar a Master. Meu Deus, velho. Olha só a velocidade que esse louco chegou em mim, meu. Vai, vai passar. Vai passar. Ah, tamo batendo. Não. Por dentro, não. Sai fora. Quando ele tem, quando ele consegue acelerar o carro em retas, chega muito rápido em mim. Vou ter que ganhar dele nas curvas, galera. Vamos caprichar, fazer as curvas aqui. Quando tiver curva, a gente abre dele. Olha lá, ó. Tem curva, eu consigo abrir. Vamos fazer isso daqui no capricho. Beleza. Segundinha. Passar a terceira. Vamos fazer isso daqui em terceira. Olha só maneirando aqui. Ele tá quase patinando, galera. Eu tô acelerando o suficiente pra ele não patinar. Boa curva. Gostei também. Olha o que eu abri do cara, ó. Só na categoria da curva. Curvinha aqui engana bobo. Não. Boa. Consegui abrir do cara. Curva. Vamos fazer curva rápido. Com curva, a gente foge dele. Não foge, Speed. Isso aí não é GTA, cara. Que tu foge. A gente se distancia dele. Ali sim, Speed. Agora falou legal. Vamos lá. Olha ali. Tem um bonecão do posto, velho. Agora que eu vi. Tem um bonecão do posto. Última curva. Fazer em segundinha. Bem tranquilo. Boa. Vamos que vamos. Na reta. Vamos trocar câmera pra vocês verem aqui. Puta aí o Lexus. Nossa, eu não posso bater no muro, né? Estão arruindo minha corrida na chegada. Feito. Segunda corrida. Segunda vitória. Foi bacana, galera. O Pagani Huayra. Chegando em mim e tal. Road America é um circuito que tem curvas bem fechadas. Tem que usar bastante a frenagem. Bastante o câmbio. Pelo jeito, não explodir a caixa de câmbio. Não tá soltando fumaça. E isso é um milagre, Speed. Tu não explodir uma caixa de câmbio. Eu explodo uma por corrida. E galera, vamos que vamos. Então, segunda corrida. Segunda vitória. E nível de piloto 72. E ganhei mais 70 mil de CR. Tem que ficar ganhando 70 e 70 mil, né, galera? 440 mil foi o LFA. Vou dar o corte aqui. Vai carregar mais uma corrida de circuito. Beleza, só corrida de circuito. Eu digo lá onde eu tô. E o comprimento da pista. Vou dar o corte. Feito, galera. Carregou. E eu continuo nos Estados Unidos. Só que agora a pista é Seabring. E aqui são só duas voltas. Eu achava que essas competições de classe eram sempre três voltas. Não. Fui trollado pelo Forza mais uma vez. Aqui são só duas voltas. E a pista tem seis quilômetros só. Então é uma prova bem mais curta. E eu vou continuar largando lá no fim do grid, galera. Então eu tenho que ultrapassar os caras o mais rápido possível. Vamos embora, galera. Terceira corrida com o Lexus LFA. Só o que nos importa é o primeiro lugar. Vamos que vamos. Pra cima deles. Não posso perder tempo com esses carros. Aqui de trás. E Seabring, galera, é uma pista bem estreitinha. Vai rolar zebra. Vai rolar grama. Onde der pra ultrapassar esses caras, eu vou ultrapassar. Nossa. Mais o cara bateu em mim. Opa. Dá todo mundo querendo bater em mim. Mais o cara que bateu em mim do que eu que bati nele. Vocês perceberam. Que a maldade ali foi mais do cara do que minha. Não dá nada. O carro tá andando bem ainda. Não bati frontal. Não estraguei o motor. Não estraguei a suspensão. A transmissão. Tá bom. Vamos que vamos. Tô em quarto. Vamos passar no meio desses caras aqui? Não. O que sim. Oh. Quase que eu passei reto agora. Caramba, meu. Calma. Parem de bater em mim. Uh. Ufa, neném. Foi grama. Foi zebra. Peguei de tudo ali. O carro desgarrou legal. Não dá nada. Já tô em segundo. Segundo é bom. Não. Segundo não é bom. Primeiro é bom. Segundo é mouse. Vamos lá, então. Vamos buscar o primeiro. Volta aqui, meu irmão. Volta aqui. Esse carro desgarra legal. Ele escapa bacana nas curvas. É um desafio. Opa. Olha só quem chegou. Olha no espelho. Opa. Olha quem é que passou. Agora não adianta eu to olhar no espelho mais. Opa. Tá batendo em mim, safadinho. Agora não adianta eu to olhar no espelho mais. Que, por diante, eu já passei. Agora é só to olhar pra frente, meu irmão. Yes. Aí. Aí sim, galera. Eu subi a primeira posição. Na primeira volta. Nossa. Olha a velocidade do Huayra. É o Huayra, né? Vamos fechar ele. Uh. Fechei a porta. Legal, hein? Tu achou que tu ia passar, hein, bonitão? Aí. Acho que agora na curva vai me passar. Não. Não passou, não. Boa. Boa. Foi. Beleza. O carro mesmo danificado tá bom. Tá andando direitinho. Não tá puxando pra nenhum dos lados. Foi naquela primeira curva. Foi nessa primeira curva aqui. É muita treta, galera. Nessa primeira curva. É muita gente. Os caras se embolam. Aí sim. O speed não tá vigarista hoje. É. Não tá muito, né, speed? Médio. Médio vigarista. Nossa, chegou mais gente na festa. E aí? Bateu em mim. Salafrário. Me deixa, cara. Me deixa em paz. Eu tô tranquilão hoje. Os caras tão querendo bater em mim. Não adianta, galera. A treta. A treta, ela tem atração. Ela me atrai. Tretas no Forza. E foi. Quase que eu passei reto. Mas foi de boa. Acho que já foi meia volta. Não falta muito, speed. É na ponta dos dedos. Literalmente aqui o controlezinho. Na ponta dos dedos. E aí vamos frear. Maneirando no freio. Pra não passar reto. Solzinho. Batendo no óculos com lente amarela. É pra ferrar o espitão. Aí mais uma curvinha. Ingrata pra direita. O cara passou. O cara me passou. Não. Não vai ficar assim. Né? Tá. Tu quer dar emoção no vídeo, né? Valeu, velho. Obrigado aí por dar emoção no vídeo. A gurizada agradece. A gurizada acabou de dar o joinha. Porque tu deu emoção no vídeo. Mas tu não vai ganhar, amigo. Tu não vai ganhar, amigo. Hoje é dia 2 pitch. Vambora, galera. Pra última curva ali. Que ia dizer penúltima curva. A última curva é aquela lá. A maldita. Vambora. Beleza. Tomei o retão. Tô em primeiro. Vamos que vamos. Nossa. O Huayra faz o cara suar a mão. Legal. O Huayra. O Lexus LFA. O Huayra era o que tava atrás de mim antes, velho. Também me fez suar. Olha o cara. O cara quer me passar a última curva, velho. Sai pra lá, mané. Galera, não sei se eu tô em primeiro. Não sei se eu tô em segundo. Chegada lado a lado. Vou ganhar. Vou ganhar. Feito. Chegada lado a lado quase ali. Que painel lindo. Que carro. Maneiro. Que diversão, galera. Lexus. Eu chamei ele de Huayra agora. Desculpa, Lexus. Desculpa. Lexus LFA. Palma da mão suando. Como eu expliquei, a Lexus é a divisão americana da Toyota. O carro tem o DNA, o sangue japonês, mas é americano, da Lexus. Muito maneiro. Um super carro. Muito bom de aceleração. Dizendo que eu gostei ali do design. Depois eu respondo. Galera, me diverti demais em correr com a LFA. Obrigado a todos que pediram. Se vocês quiserem que eu continue correndo com ele, digam nos comentários. Se vocês quiserem que eu compre outro carro de classe S para continuar aqui, digam nos comentários também. Dependendo se eu tiver dinheiro, compro sim. Vou continuar a minha carreira no Forza. Me divirto demais jogando Forza. Galera, deixa o joinha aí. Olha ali, já está ali o dedão. Bem na hora. Gosta disso? Gostou do vídeo? Deixa o joinha. Favorita o vídeo também. Compartilha Facebook, Twitter. Todos os cliques, compartilhamentos, dicas, comentários. Tudo isso é muito importante para o Espitão aqui. E muito importante para o canal. Gurizada! Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH, onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição.